O direito à saúde é um direito social fundamental previsto na Constituição Federal no seu artigo 6º. É um direito público subjetivo, indisponível e renunciável. Traduzindo, o direito à saúde é um direito de todos. Esse tema representa uma das maiores demandas da Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina. Comumente, a população vulnerável de Santa Catarina busca a Defensoria Pública para perfectibilizar o seu direito à saúde, ou seja, para garantir esse direito à saúde, seja com busca para fornecimento de medicamentos, insumos, realização de cirurgias, colocação de próteses, submissão a tratamentos ambulatoriais, entre outros. Caso a você tenha sido negado administrativamente pelo ente público a uma ação de fornecimento de medicamentos ou insumos ou essas outras por nós tratadas, ou ainda, caso você esteja em uma longa lista de espera, sem previsão para a realização do procedimento e possua consigo um atestado médico atestando a urgência desse procedimento, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos de portas abertas para atendê-lo.